Olá pessoal, eu sou a Ivone e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preparar esse impermeabilizante caseiro para você usar aí nos seus vazinhos, nos vasos grandes, vasos pequenos, para você usar aí nos vasos de suculentas e cactos, tá? Vamos lá para o passo a passo. No último vídeo que eu fiz sobre os vazinhos, eu usei impermeabilizante nesses vazinhos e falei para vocês que eu ia ensinar vocês como preparar. Então, chegou a hora, vamos lá. Nós vamos precisar de cimento e cola, cola branca, tá? Aqui, para preparar, eu vou colocar uma colher de sopa cheia para três colheres de cola branca, tá? Então, já coloquei uma aqui de cimento e agora vamos colocar a nossa cola. É uma de cimento e três de cola. Aí nós vamos mexer bem, tá? Olha só como é que ficou, gente, ó. Se vocês notarem que ficou duro, é só vocês acrescentar um pouquinho mais de cola, tá? Pode misturar bastante que ele vai ficando cada vez mais molinho. E agora eu vou passar no meu vasinho. Para fazer a aplicação, eu uso o pincel, tá? Para impermeabilizar o nosso vaso. Eu vou usar nessa floreirinha aqui que eu fiz, tá? Vamos impermeabilizar agora. Passo o pincel, ó. E vai passando, ó. Espalha bem. A quantidade aí, pessoal, vocês... Vai depender também do tamanho do vasinho que vocês vão impermeabilizar, tá? Quanto maior for o vaso, mais cola vocês vão utilizar. Agora vamos passar no fundo. Essa misturinha fica bem pastosa, pessoal. Eu gosto dela nesse ponto, que ela seca mais rápido. Mas se você quiser deixar ela mais molinha, pode colocar mais cola, tá? E assim ficou, pessoal. Olha, passei o impermeabilizante. Todo o lado interior do nosso vasinho, né? Aqui nessa floreirinha. Olha só. Como eu falei, se você achar que ele fica bem grosso, mais grosso assim, coloca um pouquinho mais de cola. Eu gosto assim porque fica bem pastoso. E a impermeabilização fica bem melhor. Aí é que agora você vai esperar 24 horas para poder fazer a sua plantação, tá? Para plantar alguma florzinha, alguma suculenta, algum cacto aqui nessa floreirinha. Como eu fiz com esses aqui, ó. O dia que eu ensinei vocês a fazer esses vasinhos aqui, eu impermeabilizei. No dia seguinte, eu plantei, tá? Então, espera 24 horas para fazer a plantação aqui nessa nossa floreirinha. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo e até a próxima dica.